O Kim foi lembrado, Kim, você foi lembrado sobre esse documento, né, o Júnior quer falar também sobre essa situação do Dino, que você trouxe esse documento, né, Kim, que traz muita coisa à tona. O nosso amigo disse, né, que quando o Fernando Henrique, por exemplo, venceu as eleições, ele não foi pedir o impeachment ou foi questionar a eleição do Fernando Henrique no dia posterior, né, para tentar falar sobre o seu próprio caráter democrático e para justificar o seu voto no Lula e no PT. Eu devo lembrar aqui que desde a redemoralização, o PT, quando perdeu as eleições, pediu o impeachment de absolutamente todos os presidentes da República eleitos. Todos os presidentes da República eleitos que não foram do PT, o PT pediu o impeachment desses presidentes. Acho que esse é um ponto fundamental que a gente precisa colocar. Outro ponto fundamental é da omissão criminosa do governo federal em relação à invasão dos três poderes no dia 8, né, primeiro, Flávio Dino mente quando diz, na Comissão de Constituição e Justiça, de que não foi realizado da gravidade, né, das invasões no dia 8, do potencial que o dia 8 tinha de destruição do prédio dos três poderes. Ele sabia, né, ele sabia, o relatório do delegado geral dizia em tentativa de tomar o poder, um conflito com forças de segurança e um volume muito grande de pessoas. Para além disso, a gente já teve imagens do G. Dias, o ministro do gabinete de segurança institucional do Lula, o chamado Sombra, o amigo pessoal do Lula, que foi segurança do Lula durante mais de 10 anos, ele, amigavelmente, batendo um papo com o pessoal que invadiu o Palácio do Planalto, com militares do GSI e do Lula, né, servindo água para o pessoal que estava lá, destruindo até o relógio lá que a gente tem desde Dom João VI. Para além disso, não foi acionado o plano escudo, que é o plano utilizado para você defender os prédios do Poder Executivo sem aplicar a garantia da lei da ordem, sem aplicar a GLO. Mas mais do que isso, a gente tem o ministro da Defesa, ministro Múcio, que diz que não desmobilizou os acampamentos porque tinha amigos e tinha familiares dele lá. Então, peraí, ele não cumpriu a lei, né, ele não aplicou, não utilizou as forças de segurança para desmobilizar os acampamentos em frente às forças armadas, porque tinha parente, tinha amigo dele lá. Isso é uma omissão criminosa, isso está na lei do Estado Democrático de Direito, que nós aprovamos na legislatura passada. Isso é um crime por omissão contra o Estado Democrático de Direito. Mas mais do que isso, o ministro Favudino disse para mim, em comissão, né, que, defendendo o ministro Múcio, de que os acampamentos não foram mobilizados porque forças minoritárias das forças armadas, né, não estavam defendendo a lei, não estavam defendendo a legalidade, estavam defendendo o golpe, estavam ouvindo nas palavras do ministro Dino, aspas, vozes satânicas. Então, peraí, o governo federal, o ministro da Defesa, o ministro do GSI, o ministro da Justiça, todos eles se submeteram a uma vontade criminosa e golpista de uma minoria das forças armadas só porque elas estavam defendendo a ilegalidade e porque era uma minoria defendendo a ilegalidade. Peraí, os ministros tinham o dever de representar esses militares que estavam defendendo o golpe no Ministério Público para esses militares serem punidos e não falar, olha, não, beleza, eu vou escutar vocês e vou manter os acampamentos. Ou seja, está mais do que caracterizado, na minha avaliação, omissão criminosa de pelo menos três ministros, três dos principais ministros do governo federal. E isso isenta Bolsonaro ou influenciadores bolsonaristas de responsabilidade? É óbvio que não. Influenciador bolsonarista que incentivou a invasão, que incentivou o vandalismo, que incentivou o discurso golpista, também tem de ser punido, tem de ser indiciado, tem de responder na Justiça, responder no Ministério Público Federal, nos Ministérios Públicos Estaduais. E isso não anula os crimes cometidos pelos ministros do governo Lula. Então, esse é um ponto que eu preciso trazer com muita clareza aqui para vocês de que não há espírito democrático no PT. Como eu já disse, o PT nunca aceitou perder a eleição. Sempre pediu impeachment de todos os presidentes da República desde 1988, quando eles perderam a eleição. Segundo, foi colocado aqui de que não é fácil governar numa democracia. De fato. Que é fácil governar na ditadura. Verdade. Agora, é fácil governar quando você, por duas ocasiões, coloca dinheiro não só de emenda, mais dinheiro de propina na bolsa do bolso dos parlamentares. Quando você instaura o que o Ministério Público Federal chamou de ditadura da propina, e que eu concordo, quando os parlamentares votavam tudo o que o governo Lula e que o governo Dilma mandavam, no caso do governo Lula, por causa do mensalão, no caso do governo Dilma, por causa do petrolão, porque recebiam propina. 1% do PP, 1% do MDB, desvio em Davi o Sonda, cartel de empreiteira para construção em obra do PAC. Então, ou não tem espírito democrático nenhum. Os próprios partidos de esquerda, eu dialogo com deputados do PDT, do PSB, do PCdoB, eles próprios dizem que o PT é um partido hegemônico que quer destruir todos os outros candidatos e figuras de esquerda para só sobrar o PT como representante de esquerda. Isso é o pensamento totalitário. Isso é o pensamento estalinista de se preocupar mais com as dissidências do próprio regime do que se preocupar com os inimigos externos. Se preocupar mais com as pessoas do seu espectro político de esquerda, porque elas são competidoras dentro do seu campo e você precisa destruí-las para manter a hegemonia, do que com as chamadas elites, ou os bancos, ou a imprensa, ou a direita, ou a elite financeira, ou qualquer dos inimigos que o Lula sempre inventava ali para enfrentar. Ele despendia mais energia para colocar em programa de televisão, por exemplo, que a Marina Silva queria que o povo passasse fome. Vamos lembrar, o PT colocou na televisão programa eleitoral dizendo que a Marina queria que o povo passasse fome. Quando a Marina, e olha que eu tenho várias divergências com a Marina, a Marina não é uma pessoa de esquerda, é só uma pessoa de direita. A Marina passou fome. Só porque o vice dela era um empresário da Natura, e aí o PT já colocou que ela estava a serviço dos bancos para o pobre passar fome. Mesma coisa com o Ciro. Também teve a máquina do PT atacando o Ciro Gomes. Eu tenho até questões judiciais com o Ciro Gomes. Eu não tenho nenhuma simpatia em relação a ele. Ele já, com a sua língua descontrolada, já me xingou. Enfim, a gente tem uma série de questões com o Ciro Gomes, mas o PT, para manter o seu poder hegemônico dentro da esquerda, coloca a sua máquina de moer principalmente contra outras figuras de esquerda que mostram o seu caráter não só autoritário, mas totalitário, de controle total no seu campo político. E aí E aí E aí E aí E aí E aí